e fala aí pessoal olha eu com mais um vídeo vou falar aqui dessa pequena lanterna mais gigante no alcance a jóia isso aqui eu falar primeiro desse led dela aqui ó ele é um t6 vamos lá não t6 não é muito forte tá bom ela só é pequenininha como vocês estão vendo aí ó média aproximadamente aí média aproximada aí em torno de 9 a 10 centímetros com zoom quando se der o zoom dela aqui ó ela vai mais ou menos uns 10 centímetros então é uma pequena lanterna que se dá para você colocar em qualquer canto aí que você queira tá já é muito bonita muito bacana o design dela recarregava usb os watts dela 11.800 watts tá bom então ela é muito potente como vocês estão vendo aí o led dela é impecável é um t6 não tem como não ser forte ele é bastante forte lembrando pessoal que a gente tem ela aí ó lembrando que a gente tem ela aí ó nessas cores aí como vocês estão vendo nessas duas cores tá bom então quem quiser adquirir esse produto aí também é só acessar o link abaixo aí e fazer sua conta vou falar mais um pouco dela então vamos lá pessoal colocar aqui ó falar mais dela aqui lembrando que ela tem esses uma você tá vendo aí ó bom leve não tem aquela aqueles um nossa vou puxar não é muito muito leve muito bacana então isso aqui precisa usar dentro do seu carro da sua mochila é da sua bolsa aí a mulherada que gosta de não tem medo de ficar no escuro tá aí ó você pode tá levando essa essa bela lanterna aí ó é pequena mas tão gigante no no alcance de luz e vamos falar do da freqüência de led dela vamos lá vamos lá um dois vamos de novo um dois três três é com esse pisca alerta aí como você vê tem muita gente que gosta de eu quero saber onde é que tá se localizar e tudo mais tá bom tem só um pequeno vídeo aí que eu tô fazendo aqui na minha aqui é a bancada espero que vocês gostem tá bom então vamos falar mais um pouco aqui dela aqui ó o zoom ó você fala o zoom o tamanho né vamos aqui a freqüência 1 2 3 com pisca alerta tá bom então tem essas três freqüências aí para você ficar satisfeita é como se diz é ficar um produto bom é pegar um produto de garantia resistente vou falar da outra parte agora usb recarregável olha lá usb recarregável vamos ver como é que funciona puxou a tampinha aqui pessoal ó colocou sua tampinha tá aí ó você pode tá colocando qualquer tomada zinho usb e tá fazendo a a carga desse desse produto tá já então vamos lá vou colocar aqui na tomada zinho usb do meu computador e vou carregar pronto o indicador aqui ó que ela tá carregando vou desligar ela precisa tá vendo indicador então já indica que tá carregando então é isso aí ó quando eu carregar provavelmente isso aqui ela vai ficar de outra cor verde indicando que o carregamento já foi totalmente caso contrário significar verde não tem importância você vai ver que ela tá forte tá tá carregado totalmente que você vai dar para usar é como se nas suas necessidades tá bom então lembrando pessoal olha a tampinha lembrando ó pronto pessoal pequeno prático cabe na palmazinha da mão ó olha como ela bonitinha então é isso aí ó quem gostou desse vídeo aí ó quem quiser adquirir esse produto vai ficar no link abaixo em duas cores que nem eu falei entendeu nessas duas cores aí ó ó pessoal lembrando mais uma esse tipo de produto aqui essas lanternazinha que você tá vendo ele vem com esse tipo de cordãozinho aqui ó vem com esse tipo de cordãozinho que você pode tá colocando aqui ó prendendo vem aqui onde você prende ó ele ó e tá aí ó colocando aí ó em qualquer canto você não tá perdendo essa lanterna tá bom então fica a dica quiser adquirir esse produto aí é só acessar o link abaixo dá seu joinha se você gostou desse vídeo das explicações se inscreve no canal para você receber mais atualizações vai ficar no link abaixo aí acessa o site e faça sua compra valeu obrigado valeu obrigado